Galante a dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só sei o carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Trava que me ama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Trava que me ama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Ela tinha dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só sei o carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Trava que me ama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu não tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Trava que me ama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só sei o carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Trava que me ama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Trava que me ama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Ela tinha dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só sei o carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só tenho carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Ela tinha dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só tenho carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Galante a dor e foi papo, eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma ilus E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei o pião Só tenho carro velho e o coração E no meu peixe quente ela se amou E no final da festa fez uma prova de amor Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Piripi, piripi, piriquete Toma aqui minha lama, dando no peixe é pete Piripi, piripi, piriquete Eu só tenho amor, eu não tenho caminhonete Ela te adora e vou te falar que eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Só nem quero enfrentar e tinha uma raioz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração E no meu ser de quente ela se amou E no final da festa eu perdi uma prova de amor Piri, pi, 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 Galante a dor e bonipapo eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raiva luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amalou E no final da peça teve uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Tava que me ama andando no peixe e pete Piripi, piripi, piriguete Só tenho amor, eu não tenho gaspionete Piripi, piripi, piriguete Tava que me ama andando no peixe e pete Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho gaspionete Ela tinha dor e bonipapo eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raiva luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amalou E no final da peça teve uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Tava que me ama andando no peixe e pete Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho gaspionete Piripi, piripi, piriguete Tava que me ama andando no peixe e pete Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho gaspionete Eu só tenho amor, eu não tenho gaspionete Ela tinha dor e bonipapo eu fui chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário e tinha uma raiva luz E nas minhas mentiras ela acreditou Mas a verdade é que eu não passei um peão Só tenho um carro velho e um coração E nos meus beijos quentes ela se amalou E no final da peça teve uma prova de amor Piripi, piripi, piriguete Tava que me ama andando no peixe e pete Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho gaspionete Piripi, piripi, piriguete Tava que me ama andando no peixe e pete Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor, eu não tenho gaspionete Piripi, piripi, piriguete Eu só tenho amor 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 Eu só tenho amor